Magic Arms, ou Articulating Arms, ou vulgo bracinho, é como a gente chama esse acessório que a gente usa e muito para quase tudo no nosso dia a dia de set. Para qualquer coisa que a gente vá montar, se a gente precisa principalmente de uma versatilidade de movimento e posicionamento, os bracinhos são peça-chave no nosso rig de câmera. Por exemplo, a gente tem vários formatos, esse daqui é um sistema de roseta, que a gente consegue ver aqui que ele tem uns dentinhos que a gente faz a trava dele, quando a gente aperta isso daqui, a gente faz ele travar naquele posicionamento, então você pode ouvir esse barulhinho, é quando esses dentinhos estão se movendo um para o outro, na hora que você acha a posição, você faz a trava. Normalmente eles consistem com um parafuso de um quarto ou de três oitavos em cada ponta. Nesse caso aqui, ele ainda contém uma ruela, do qual um lado é emborrachado, que serve para a gente poder travar isso daqui no nosso equipamento, no nosso acessório. E essa borracha serve para que o nosso equipamento não deslize, então quando a gente faz isso daqui a gente consegue travar no nosso equipamento e ele não se move, não desatar racha, justamente por causa dessa borracha que está travando nele. Esse aqui é um sistema, um sisteminha de roseta. A gente também tem um sistema que não é tão comum, a gente vai encontrar nos bracinhos mais de cinema, que é um sistema de discos, esse daqui é um sistema, é um bracinho da RED, uma marca proprietária das câmeras, e ele trabalha com esse sistema de disco, que conta com vários discos internamente, que quando a gente atarracha aqui eles travam um no outro e essa pressão, essa fricção que tem entre eles faz com que segure. Só que a diferença desse bracinho é que a gente consegue manipular ele, abrir e fechar, mesmo sustentando o nosso monitor ou acessório que ele está acoplado. Nesse caso ele ainda tem aqui na pontinha, que a gente vai falar logo mais, que são os clempos, que é como se fosse uma garrinha. Então ele também tem uma roelinha e ele tem o parafuso um pouquinho mais longo. Ele trabalha com esse sistema de borboleta lateral, diferente desse daqui. Esse você apenas gira para um lado ou para o outro. Esse daqui, se você girou e precisa apertar um pouquinho mais, mas o posicionamento está difícil, você pode levantar ele aqui e ele vai soltar do parafuso. Você puxa ele para cá, solta, ele encaixa no parafuso novamente e você pode dar mais uma apertada. Ou até mesmo na hora de soltar, ele tem essa opção. E sempre quando você trava ou solta, se você deixar solto, as duas pontas soltam juntamente. Na hora que a gente trava, as duas pontas travam junto também. Então esse daqui é um bracinho com um sistema de discos internos. Mas o mais comum que a gente encontra no mercado são os ball heads. Esse daqui é um bracinho ball head do qual consiste em uma cabeça em formato de uma bolinha, que fica na parte interna. E quando a gente trava essa roela aqui, a gente começa a apertar, ele trava o movimento dessa bolinha internamente. Então esse aqui é um sistema de ball head. Esse é um bracinho super simples, pequenininho, a gente utiliza muito para acessórios menores. Aqui a gente também tem mais uma ball head, que é o mesmo sistema, a gente consegue fazer todo esse movimento interno e depois a gente trava. Os outros aqui, eles também consistem nas pontas de uma ball head. Mas esse daqui, ele não tem essa divisão, essa articulação. Ele tem apenas na ponta, né? Esse que a gente mostrou aqui também, a gente também considera um magic arm. Mas ele é um pouquinho diferente porque em uma das pontas ele tem um sistema de longarinas, né? A gente consegue entrar uma longarina aqui e na parte de cima ele também consiste num ball head. Para a gente poder ter essa articulação, facilitar o movimento. Se eu estou com a câmera na minha frente, ok? Se eu estou num tripé com a câmera na lateral, eu posso fazer essa rotação e travar aonde eu quero. Eu vou pegar um terceiro, que é um dos bracinhos que eu mais gosto de utilizar. Tá? E na ponta ele não é ball head. Na ponta ele tem esse sistema aqui de... Que é um parafuso. Simplesmente um parafuso que é muito fácil da gente apertar. E ele vem com algumas furações que a gente pode entrar com uma chavinha para dar um aperto a mais quando a gente está utilizando. Ele vem nesse tamanho, né? Então a gente tem essas duas articulaçõezinhas aqui, né? E mais articulação da ponta. Uma coisa muito interessante desse Magic Arm específico é que a gente pode modular ele. Ou seja, eu posso abrir ele totalmente aqui. Se eu quero algo um pouquinho menor, quero reduzir o tamanho dele. E eu desmonto ele, ó. A gente tem várias pecinhas separadas. Se eu quero algo menor, eu posso pegar outra ponteira e colocar aqui. Apertar novamente. E eu retiro a parte do meio. E agora eu tenho um bracinho bem menor, né? O legal é que ele também conta com as borrachas aqui na ponta para não deixar o equipamento deslizar. Você pode ver que ele é bem fácil de você fazer a montagem. O legal é você colocar as cabeças primeiro e depois você só desliza a parte de cima. Tem muita gente que fica tentando colocar, encaixar e é quase impossível você conseguir encaixar sem fazer nesse sistema. E você vê que dessa maneira é super fácil. Você deixa ali os dois suportes, coloca as ball heads ali dentro e daí você atarracha da maneira que você quiser. O segundo ponto interessante desse bracinho, que eu acho bem legal, que ele é super versátil, é que ele tem algumas furações nessa parte central. Então o que a gente consegue ver é que ele tem duas furações de 1 quarto e uma furação 3 oitavos. Então se a gente quer, vamos supor que a gente queira colocar duas GoPros, uma do lado da outra. Então a gente pode parafusar nessa rosca em um tripé e deixar os dois acessórios na lateral. Ou se eu quero montar um rig com duas luzes, colocar duas luzes uma do lado da outra, a gente pode fazer a mesma coisa ou colocar algum outro acessório parafusado no próprio bracinho. Isso é muito interessante, é muito versátil. Então só para vocês verem como que a gente faz a montagem. Vamos colocar aqui na lateral, vamos supor que eu queira o meu monitor aqui do lado. Eu posso somente ir rosqueando aqui, até travar o meu bracinho. Então eu não preciso ficar girando ele no meu acessório. E aqui a mesma coisa, né? Vamos abaixar um pouquinho aqui, só para vocês verem como é que fica. Então, ó, eu vou colocar na furação aqui do meu monitor. Esse monitor também tem uma furação lateral, tá? Então eu poderia colocar tanto do lado quanto embaixo. Eu vou colocar aqui embaixo, então você pode ver que naquele outro bracinho eu tive que girar o monitor para poder tirar. Aqui eu não preciso, porque quem gira é o parafuso. Então eu só vou girando aqui até o encaixe certinho dele aqui, até ele travar. Se eu quiser apertar um pouquinho mais, eu posso entrar nesses buraquinhos aqui com uma chavinha e atarrachar um pouquinho mais. E aqui a gente tem várias possibilidades quando a gente trabalha com um bracinho longo desse jeito. A gente pode colocar ele tanto aqui na parte de trás, quanto eu posso deixar ele mais alto, quanto eu posso virar para o diretor, né? Ou eu posso colocar ele aqui bem na lateral para o foquista poder estar manipulando o foco, né? Então eu tenho várias possibilidades quando eu trabalho com um bracinho longo desse, né? Ou se eu estou trabalhando com uma câmera mais alta, eu posso deixar ele mais para baixo e assim por diante. Então ele é um bracinho muito versátil, que a gente tem várias possibilidades e ele é muito resistente. E você também tem a possibilidade de não apertar tanto ele e você pode fazer o movimento sem precisar ficar soltando. Como nesse caso que a gente mostrou aqui do de roseta, a gente tem que sempre ficar soltando ele para se a gente quiser movimentar. Porque quando ele está travado, ele não mexe de lugar. Já esse daqui, a gente consegue puxar para cá, puxar para a lateral, para um lado, para o outro. E a gente sempre vai ter essa versatilidade e ergonomia no movimento do monitor. Ou do qualquer outro acessório que a gente quiser. Uma das coisas que a gente tem que levar sempre em consideração quando a gente vai comprar ou vai usar um desses Magic Arms, desses bracinhos, é principalmente o seu peso, quanto que ele aguenta. Se você for pesquisar no site do fabricante, você vai ver como payload, qual que é o peso que ele vai suportar. No caso desse bracinho aqui, você vai conseguir colocar um quilo, um quilo e pouquinho no máximo aqui, que senão ele já vai começar a ceder sozinho. Existem alguns outros bracinhos, como o da Bright Tangerine. Tem um bem famoso que é o Titan. Ele suporta aí 7,5 kg. E tem um outro bracinho bem famoso, que é desenvolvido pela Methels, que se chama Infinity Arm. Esse suporta até 15 kg, sem nenhum problema de ele dobrar, envergar ou de ceder. Ele também trabalha com um jogo de discos internos, assim como o Titan da Bright Tangerine. E ele é bem interessante, porque além de você rigar acessórios nele, acessórios pesados, monitores grandes, você também pode rigar a própria câmera. E se você for fazer algum plano a pino, você pode rigar a câmera em vários acessórios. E o diferencial dele é que a Bowhead dele, ela tem um sistema de troca rápida, um quick release, que você consegue trocar essa cabeça por um acessório. Então nessa ponta a gente consegue colocar uma luva, para você colocar numa luz ou algo nesse sentido. A gente consegue colocar num tripé facilmente. Ele tem vários outros acessórios no próprio bracinho, que é só trocar essa ponteira aqui, né? Esse lado do bracinho. Então você tem mais mil e uma utilidades com esse Infinity Arm da Methels. Olá Filmmakers, meu nome é Daniel Bernardon, sou diretor de fotografia e consultor de equipamentos na locadora Armada Filmes. Trabalho com cinema e publicidade, e aqui na locadora eu auxilio algumas produtoras na escolha dos equipamentos e também no treinamento da equipe técnica. Bom, esse é o curso de acessórios da formação de equipamentos cinematográficos aqui do portal Ave Makers. Dentro do audiovisual, a gente pensa às vezes que apenas uma câmera, uma objetiva, já é completamente suficiente. Mas nós temos vários acessórios, que são ferramentas que tornam possível o nosso trabalho. A gente tem toda a parte de grip de acessórios, que a gente utiliza case de câmera, longarinas, alguns acessórios para fazer toda essa montagem, né? Como clamps, braços articulados e várias outras coisas. A gente também tem toda a parte de suporte, tripés, suporte de sustentação para aliviar um pouquinho o peso. Várias ferramentas que facilitam o nosso trabalho no dia a dia dentro do set. E para isso, a gente vai falar um pouco sobre essa variedade, né? Esse leque de acessórios para a gente poder montar o que for necessário para cada tipo de projeto. Desde a parte da rigagem da nossa câmera, a parte de alimentação também, todos os seus conectores, os tipos de bateria, entender um pouquinho a escolha dessas baterias, o que é watts-hora, o que é corrente, o que é ampere, o que são volts. A gente poder ter uma noção desse todo na escolha do nosso equipamento, na escolha até mesmo não somente da locação, mas da compra de cada equipamento. Monitoração, foco. Vamos entender também como que a gente monta um rig de câmera, como que essas câmeras mirrorless, a gente consegue montar e parecer uma câmera enorme de cinema. E para que cada um desses acessórios que contém na câmera serve no nosso dia a dia no set. Então a gente vai entender as suas funções e como que eles funcionam na prática, desde um set para videomaker até um set profissional de cinema. Então vem comigo mergulhar de cabeça nesse mundo dos acessórios do audiovisual. Tchau. 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 Tchau.